Música Olhando assim parece até o quintal de uma casa Tem pé de acerola, de mamão, de goiaba Mas os pés que predominam aqui são outros Nós estamos no Lar Jesus Menino, que fica em Aparecida de Goiânia Um projeto filantrópico que atende crianças aqui da região Criançada, nós estamos aonde? Faz o treinamento de atletismo E aqui o treinamento é pesado Tem corridas, salto em distância, musculação e até arremesso de peso E o trabalho está dando resultado Olha aí o João Vitor com troféu e cheio de medalhas Uma das equipes aqui do Lar se chama Equipe Chinelinho E ela começou em 2017 porque o Riquelme Que é uma das crianças atendidas aqui pela instituição Foi participar de uma corrida em Caldas Novas, não é isso? Isso E aí o que aconteceu? Aí eu corri os cinco quilômetros Aí os povo viram correndo de chinelo quando tinha tênis para correr Aí eu corri e consegui fazer os cinco quilômetros No meio de 500 pessoas Você correu de chinelo? Isso De chinelo Não tinha tênis? Não Depois disso, o que aconteceu? Aí Deus ajudou, ganhei tênis, ganhei alimento e tal, outras coisas Seu Odinésio é o responsável pela instituição Um trabalho que começou há 25 anos Mas que hoje enfrenta dificuldades Faltam recursos e sobram problemas As portas e as janelas já estão deterioradas As salas estão assim, vazias É que o que tinha aqui foi levado por bandidos Dessa última vez roubaram a nossa panela de alumínio Que fazia comida As portas são, eles chutam, eles quebram para poder entrar As lâmpadas praticamente não existem quase que nenhuma mais Os telhados também são quebrados O pessoal entra aqui para pegar raia e outras coisas Então a estrutura precisa de apoio nessa área Apesar das dificuldades, tudo é festa para esses meninos Que muitas vezes não tem o que comer dentro de casa Aqui eles brincam, praticam esportes E ainda aprendem música e teatro O xadrez é outra atividade aqui Só que como falta dinheiro Os alunos tentaram desenvolver as próprias peças A primeira tentativa foi em gesso Mas não deu muito certo não, porque quebra muito fácil Depois em acrílico E aí vieram as peças em chumbo Bastante pesada inclusive A quarta tentativa foi em tampinhas de plástico Olha só, eles colaram aqui adesivos Só que também não era muito funcional E por último, essas peças Feitas em plástico injetável Tudo isso aqui é reciclado Flávio tem só oito anos Mas já é vice-campeão goiano de xadrez Na categoria dele Apesar da pouca idade O menino já sabe muito bem Como derrotar o adversário Desenvolver as peças da chequemagem no adversário O trabalho aqui só é feito Às quintas, sábados e domingos É que além da falta de recursos O projeto precisa também de voluntários Seu Odinésio sonha com o dia Em que ele vai conseguir voltar A abrir as portas da instituição diariamente Pessoal para trabalhar Voluntários que possam vir aqui Dar apoio para a gente dividir as turmas Não ficar muita gente num local só E a gente ter mais tempo De passar o conteúdo de forma mais precisa Mais correta Música 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 Música